Hoje, ele já tem desativação de hospitais de campanha. Nós ainda não temos essa possibilidade. Pelo contrário, nós estamos em uma situação extremamente delicada, como é que diz. Nós chegamos em uma situação de ter muitos pacientes aguardando esse atendimento. Com relação ao hospital de campanha, acho que agora é o momento, ou melhor, eu tenho certeza que agora é o momento de nós investirmos tudo neste hospital de campanha, visto que nós esgotamos todos os outros recursos, principalmente lá na Santa Casa e no Zona Leste. Me resta a alternativa de ampliar, na integralidade, os recursos do hospital de campanha. Porém, nós temos que ter responsabilidade também de eu ter todos os equipamentos, todos os medicamentos necessários para a manutenção dos pacientes lá no hospital. Nós estamos tendo muita dificuldade na aquisição desses medicamentos. Tem muitos medicamentos que, vocês sabem, sumiu do mercado. Hoje, eu não encontro com muita facilidade anestésicos e até medicamentos para manter o paciente intubado. Ou quando eu encontro, o preço é exorbitante ou o fornecimento em uma quantidade muito pequena. Então, isso me causa problemas. Isso é o cabano. Porque, no momento, nós estamos chegando numa curva muito importante. O número de casos na cidade tem aumentado assustadoramente. Era esperado, um volume grande. Porém, com a flexibilização, nós tivemos uma incidência muito forte da doença aqui na cidade. Hoje, todos os nossos recursos, 40 leitos em UTI, mais 30 leitos que existiam anteriormente lá no Santa Casa, que hoje são 10, mas eu tenho também 20 e poucos leitos lá na Zona Leste, estão ocupados. Nas nossas UPHs também, os leitos também estão ocupados. Só Covid? Não. Com todas as outras doenças que nós temos no município. Então, é o momento de enfrentamento de todos colaborarem. Uma pessoa que não usa máscara, qual o percentual de risco de contágio dela? Uma pessoa, ela acaba contaminando três pessoas, imediatamente, segundo, segue depois numa progressão geométrica. Não são três mais três, são três mais nove, mais 27 e assim vai. Então, a disseminação é muito intensa. Então, pelo menos, quando precisar sair, use máscara. Então, pelo menos, quando precisar sair, use mais de um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais de um pouquinho mais de um pouco 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 mais de